No RCPJ, é necessário o requerimento escrito solicitando o registro ou a autenticação de livros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 55. Não há necessidade de requerimento escrito solicitando o registro ou a autenticação de livros, bastando a indicação, pelo interessado, do ato registral pretendido. O gabarito é falso.